Pessoal, nós viemos aqui hoje para reclamar por justiça. Aqui são assentados de reforma agrária que estão mais de 20 anos na terra e produzem muito. E agora uma fazenda, que é uma massa falida, que deve ao Estado, quer retomar as terras. Nós estamos confiando na justiça. Tomara que se faça realmente com que eles tenham acesso à terra. Bem porque a justiça está nos devendo, né? Depois dessa do juiz Moro, que agora vai virar ministro, proteger o coleguinha dele, ministro, que fez Caixa 2, que é o tal do Onyx Loresoni, que confessou o Caixa 2. E o Moro dizia, não, mas ele pediu desculpa, agora tudo bem. Só porque ele é rico, deputado, não dá, né? Tem que fazer justiça para os trabalhadores que estão suando, estão produzindo no Brasil. A gente está muito confiante que aqui vai ser feito justiça. Que o juiz aqui de Minas, da vara agrária, não seja como o Moro. Seja realmente uma justiça do povo. Grande abraço, pessoal. Sempre na luta.